Este sábado vai para Luísio Falcão, de Carlinhos Vergueiro e J. Pedro Lino. E depois, quando a festa acabar, o que vai ser desta vida, vai voltar ao que era antes de passar pela vida. Nem melhor, nem pior, porque não pode ser mais doida, que será desse mundo de branco e de azul, quando a voz das pastores em um descer. Quando o som da batida do surdo parar, igual o coração para de bater. Quem será dessa porta bandeira que foi tão aplaudida? Amanhã, quando o rei começar a tristeza interrompida. E esse rei que perdeu a coroa e a glória é consentida. Quando a ser camelô, o esteteiro, o garim, ou de velho, o garim. Quem será poderá ser mais o pingente que cai, que no ano que vem ninguém vai voltar. E depois, quando a festa acabar, o que vai ser desta vida, vai voltar ao que era antes de passar pela avenida. Nem melhor, nem melhor, nem pior, porque não pode ser mais doida, que será desse mundo de branco e de azul, quando a voz das pastores em um descer. Quando o som da batida do surdo parar, igual o coração para de bater. Quem será desse mundo de branco e de azul, quando a voz das pastores em um descer. Quando o som da batida do surdo parar, igual o coração para de bater. Quando o som da batida do surdo parar, igual o coração para de bater.